Ai, 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 aquele ali dá muito dano, ele dá muito dano na rosa, cara, olha só, olha aí, ó, se eu tivesse lá perto da beirada do mapa, ela tinha me jogado pra fora, cadê ela? Cabra em ficação geral, tá aqui ela, olha as cabras atacando o jardinador Buenas, gurizada, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Plants vs Zombies Battle for Neighborville E hoje vamos jogar de rosa, galera, pra tentar fazer o terceiro desafio da Operação Jardim lá no Monte Ingrime com o Gil Grilo, né? Lembrando que a terceira Operação Jardim lá tem que ser feita obrigatoriamente com a rosa, então é por isso que eu estou jogando com a rosa hoje pra ver se a gente consegue fazer aquele desafio lá E não só por isso, porque se a gente olhar aqui no quadro de desafios de hoje, pra mim, ó, temos aqui no cronometrado, vença as operações com classe de suporte E a rosa é classe de suporte, e depois nós temos aqui, ó, vença as operações com classe de assalto, ou seja, de ataque E o herói dos anos 80, que é o próximo personagem da Operação Cemitério lá no centro da cidade, ele é da classe de ataque, ou seja, da classe de assalto Então, é por isso que nós vamos fazer hoje com a rosa e amanhã a gente faz a Operação Cemitério com o herói dos anos 80 lá do lado dos zumbis, certo? Então, é por isso aí também Bom, eu já estou com a rosa no rank avançado, nível 6, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês quais são as melhorias que a gente ganhava na promoção pro rank avançado, tá? Aqui, ó, vou mostrar já as melhorias pra vocês As melhorias que a gente ganhava no rank avançado é justamente essa aqui, ó, o míssel espinhento Espinhos mágicos se movem mais rápido, ou seja, o tiro dela leva menos tempo pra chegar até o inimigo Vamos usar isso aqui, claro E também o armado e carregado Ao mirar, vejam bem, ao mirar, aumenta o alcance teleguiado dos espinhos mágicos Ou seja, isso aqui é aquela melhoria de aumentar o alcance em que o tiro teleguiado trava no inimigo Você sabe que o tiro da rosa, a uma certa distância, ele segue o inimigo Só que se a gente não mirar, esse alcance é menor Ela vai travar no alvo, só que estiver mais perto E mirando, aí trava nos alvos mais distantes Mas lembre-se, tem que mirar, não atirar só no hipfire, né? Atirar sem mirar não vai adiantar E aí, a gente tem dois pontos sobrando, eu vou botar subindo de nível Não, eu vou botar o restabelecimento Movimento-se mais rápido após renascer ou ser reanimado Porque a gente pode precisar voltar rápido pro combate Ok, aqui na personalização a gente não tem nada Aqui a gente tem aquele chapéu, que eu vou botar ele, vamos botar ele azul Porque aqui a gente não tem nada, ó E aqui a gente tem o correntão da princesa nova Que é azul também, então pra combinar a gente vai fazer isso E aqui não tem nada, ó Então ela ficou assim, ó, certo? Aí, ó, tá aí, ó Tem uns detalhezinhos azul e aquela corrente de ouro dela ali Certo? Então vamos voltar lá ao Monte Íngreme Mas antes disso, por favor, cliquem no gostei, dêem o like aí Pra dar uma força pro canal e pra série Porque hoje o desafio vai ser hard Então vamos lá, né? Ok, voltamos aí Por que que o desafio vai ser difícil, galera? Por que que vai ser hard? Porque a rosa só tem 100 de vida Então, quando os inimigos começarem a bater no jardinamento E tiver outros inimigos atacando ela Ela não pode simplesmente ignorar os outros inimigos que estão atirando nela Pra matar os caras que estão atacando o jardinador Então, enquanto ela se defende ou tenta fugir Os caras vão dar dano no jardinador Então é por isso que se torna difícil de jogar com ela solo aqui Tá? Então, tenham isso em mente Dessa vez eu não vou nem cortar Porque eu vou mostrar pra vocês aqui o caminho que eu tomo agora Aqui a gente chega no Bingo Bongo, né? Que é o cara aí do baú de batalha aqui Que a gente já concluiu E aqui a gente pega a direita E aí a gente não tem que passar por aquela galera Que tem lá perto do Gil Grilo Vamos ver se eu consigo fazer aqui de primeira Isso aqui não vai ser fácil, tá? Não vai Caso eu não consiga fazer de primeira A gente faz o repeteto, né? Só o que não pode acontecer Apareceu o Mestre Zen lá no final Porque se aparecer o Mestre Zen no final Acontece exatamente o que aconteceu com o Milho da primeira vez Vai criar um monte de inimigos, né? Ele vai criar clones E aí vai dar ruim Olha só Vença operações como rosa Então é por isso que a gente tá vindo aqui hoje como rosa Porque é obrigado a gente jogar de rosa Pra concluir esse desafio aqui Então vamos lá Vamos ver Tem que tentar defender o máximo possível o jardinador Ah, pulga na cueca Os vídeos estão vindo Proteja o jardinador Ok Vamos tentar botar rapidamente aqui as plantinhas em vaso Porque Senão não dá tempo, né? Vou botar a cura aqui Vou fazer aquele mesmo esquema Vou botar aqui a ruína gumelo Se bem que a ruína gumelo ali Talvez não seja a melhor opção Talvez seja a melhor opção Botar a ruína gumelo Onde eu botei a cura Acho que ela pega mais os caras ali Tá De onde que eles estão vindo? Eles estão vindo lá de cima Então Já vamos mandar o feitiço de cabrificação lá Pra atrasar eles um pouco Aí tem um soldado aqui Ó É só quando eu mirar que vai travar mais longe Aqui não precisava porque o soldado estava perto Mas aqui talvez precise Tentar defender o máximo possível o jardinador Para de bater aí Já tiraram 1% Tá Eles devem ter tirado É, tiraram lá em cima, né? Tudo bem Quando isso aqui chegar na quarta e quinta horda Que o negócio vai ser dramático As três primeiras hordas Vai ser relativamente simples E tem que ter cuidado aqui, ó Porque se vier patinadora elétrica Ela pode me jogar pra fora do mapa aqui, ó Então eu não posso dar mole nisso aí também Tá pra onde? Horda especial, filmes de ação Já vou mandar a cabra ali Vamos usar o nosso tiro teleguiado Ah O problema é o seguinte, né? Que é aquilo que eu já falei pra vocês Quando a gente tá mirando A gente se movimenta mais devagar Ai, 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 ai Aquele ali dá muito dano Aquele ali dá muito dano Aquele ali dá muito dano na rosa, cara Olha só Olha aí, ó Se eu estivesse lá perto da beirada do mapa Ela tinha me jogado pra fora Cadê ela? Acaba a edificação geral Tá aqui ela Olha as cabras atacando o jardinador Pô, mas já tem zumbi no banheiro na... Na segunda horda, cara Tem muita vida, cara A gente demora muito tempo pra matar ele Aí Tá, 8% Perdi 8% da vida do jardinador até agora Eu tô com medo das hordas finais Vai dar problema A rosa não tem vida pra isso Pra jogar solo, cara Vamos ver Cura Tiraram aqui? Aqui não Mas lá tiraram Ah, só que lá Não vale a pena botar Bota esse aqui Raios e trovões Tem um zoom bomba a caminho Ah, não Tá, você sabe que ele vai dar uns 10% de dano, né? O problema é o seguinte Se eu deixar os outros caras Batendo lá Dá no mesmo Não sei se a rosa vai ter dano pra isso Pra evitar que ele chegue aqui, ó Ele tanca muito Não vai dar E ele não pode ser cabrificado Não deu, viu? Ela não tem dano pra tirar ele sozinho Não, 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 não Ela não tem dano Vocês viram? Eu ataquei ele desde lá de cima E não deu tempo E olha que eu debufei ainda, hein? 77% Esse é o drama, cara Jogar sozinho isso aqui Não é uma coisa tão simples Quanto parece Porque tem muita gente Que nem joga o jogo E acha que tudo é fácil Não é tão simples assim Enquanto vocês pensam Nossa Cabrificar geral Tá, já matei o cientista Em forma de cabra Porque senão ele ia ficar curando os outros Bota aqui Pelo menos pra atrapalhar eles um pouquinho, né? Cadê os outros? O problema é que quando eu tô mirando Quando eu tô mirando Eu me mexo mais devagar, né? Cabrificar Tem que mirar aquele carinha ali, ó Que é o zumbi no banheiro Esse aqui, ó Ah, robô Z Ó o pirata, cara Ó o robô Z Muito cara, meu Cabrificar Ah, tem um pirata aqui Atrás de mim ainda Tirar a cura logo 57% Ah, tem que tirar aquela cura ali Eu sei que o jardinador tá sendo destruído Eu tô fazendo tudo que eu posso aqui Agora, qual dessas cabras era o cientista? Não tem como saber Aí Ai, ai, ai Não posso morrer Tá Vira pra mim, vira pra mim Não atira no jardinador Já tá com 37% só Tá Já deu 37% Cara Agora Agora eu vou dizer pra vocês qual é a realidade Se vier o mestre Zen Já era 37% Vou fazer o contrário ali agora Vou tentar botar super rápido aqui os negócios Aqui não caiu O boxeador, o boxeador Aqui Não Mestre Zen não Senão vai acontecer a mesma tragédia que aconteceu com o milho Tá Veio o O robôzão lá Que eu nunca me lembro o nome dele Talvez não seja tão horrível Talvez Já vi da onde ele tá vendo Tá Matar o máximo possível, o mais rápido possível Vamos ver se as plantinhas ajudam também um pouco, né? Aquele cara lá não pode chegar aqui e ter caras batendo no jardinador Que senão ele me dá dano E os caras dão dano no jardinador, ó Já estão os caras aqui, ó Tirar esse cientista Ali tá ele, ó Virado em cabra Já tirei Tá O robôzão lá tá ocupado Tirando as plantinhas invasos Tem que ter cuidado que ele vai me dar muito dano Tá de boa, tá de boa Não tá tão ruim É só ter Tirar essa cura aqui, ó Tirei a cura Deixa ele tentar me matar Qualquer coisa eu entro no enigma Marcando Tem um engenheiro ali Vai complicar um pouquinho A situação Não vou usar cabrificação Não é necessário Agora é necessário Senão o cara vai ficar curando ali Tá 31% Acho que Tá correto Não pega Acho que só falta ele ali, ó Vamos jogar de longe Agora, né Já que a gente tem o negócio Só falta ele Posso debuffar de novo Ah, vai dar, hein Vai dar Tive sorte de não vir o Mestre Zen O problema do Mestre Zen É que ele vai Ele vai se clonando, né Vai criando os clones E aumenta o número de inimigos Esse aí é bem lentão Ele é só resistente, tá vendo? Aí, deu Maravilha E eu ganhei uma lâmpada Por causa daquele negócio De vencer as operações Com classe de suporte Ótimo Maravilha Tá Agora vamos falar com o Gil Grilo Ver o que ele nos diz Ó, ganhei 10 mil moedas Tá vendo ali, ó E... Vou ganhar insígnios de xerife? Não Tá, então vamos ver o que ele... Venço operações como rosa Tá Venci Você é um amigo sem igual Valeu por me cobrir Meu irmão vai ficar tão impressionado comigo Conosco Ele vai ficar impressionado conosco Sua ajuda no caule Seria muito bem-vinda E se você ainda quiser me cobrir Seria irado Toma aqui um agradecimento Por todo o seu esforço Fazendo minhas coisas para mim Vão ganhar Me avise quando a guerra acabar Tá, qual é o prêmio? Qual é o prêmio? Tá, entende? Tá, deixa eu falar com ele de novo E aí, bro Quero ficar de boas? Uma bolada de palha roubou a minha bandana favorita Pode me cobrir enquanto eu vou atrás dela? Vê se não soa, meu irmão Tá Tá vendo? O negócio é confuso, cara Eu aposto que o prêmio era aquelas 10 mil moedas que eu falei ali Aquele era o prêmio Vocês viram? Não apareceu nada na tela dizendo O que era o prêmio Não apareceu nada E não tem aqui Não venham me dizer Ah, tem que clicar em um baú do lado do cara Que não, dessa vez, nem tem baú do lado do cara Ok, então, né? Tá Deixa eu ver A gente... Aqui os baús dessa área Que a gente já completou Ah, a gente... Tá, já sei Nós vamos... A gente tinha completado os baús daqui, né? Tinha, né? Ó, a gente completou todos os baús dessa área E todos daqui, ó Então, nós vamos ter que comprar o próximo mapa Vamos voltar lá no Forte Roquefort Aqui E vamos falar com o irmão de um grilo O sargento Casca Uma saudação calejada pra você Sem plantas como nós, os miolos da cidade estão com os dias contados Ok E aí vamos pegar o último mapa de baús normais que a gente tem aqui, né? Que é o mapa das minas cremosas Que eu acho que é a área mais perigosa aqui do Monte Ingrime Tá Olha só Ainda continua aparecendo a opção de comprar ali Tá, mas eu já... Já peguei Ver todas essas insígnias me faz recordar Suspiro Eu era mais suculento Nos vemos na caçada, bro Ok Tá, agora Apareceu aí os baús das minas cremosas Então, vamos analisar É aqui, ó A mais próxima Nossa, olha isso Deixa a cabra consumi-lo Os caras estão tão longe que nem mirando eu não consigo travar Travar no alvo Lembrando, né? Trava no alvo quando a mira fica vermelha ali, ó Aí um tiro dela segue os caras, né? Se não ficar vermelha Aí o tiro não segue Ó Tipo, aquele cara lá, ó Tá vendo que ele tá muito longe e a mira tá branca Se eu mirar usando aquela melhoria Aí a mira fica vermelha porque ela trava no alvo mais longe Essa é a vantagem da melhoria Que cara chato, meu! Como aqui eu tô perto Eu não preciso mirar, né? Lógico Morreu no pulo Tá, peraí Deixa eu entender aqui Onde é que a gente tem que ir exatamente Hum, tá Eu acho que já entendi Eu vou lá Só pegar uns dois bauzinhos ali Só iniciar os baús das minas cremosas Tá, isso aí que o dente de leão tá falando A gente já fez, né? Você já sabe Tá, eu quero Eu quero Eu quero a bússola Isso aqui, cara Olha isso aqui, ó Tem uma ovelha aqui, ó E tem ali um negócio pra conduzir ela O que isso faz? Não sei Não vou nem querer descobrir agora Vamos fazer isso aí em outro dia O problema é que tem milhões de caras Até chegar lá E esse cara aqui é chato pra caramba Nós vamos ter que mandar espinhos nele Olha só Como a rosa Qualquer coisinha Ela já fica com metade da vida É pra cá Essa aqui é uma zona Que eu praticamente não explorei Aqui no mapa Do Monte Ingrime Então Eu tenho que ter cuidado aqui Porque eu posso morrer Ó, tem queijo ali embaixo Nossa, onde é que é o negócio? Deixa eu virar o mapa assim Nossa, é uma pedra que tem lá embaixo Ah, não Mas tem um caminho aqui embaixo Eu vou me atirar Ok Tá Não apareceu nada de Demais aí nesse baú Tá Ah, não Não acredito que o outro O outro baú tá lá em cima E agora? Como é que eu volto? Tem engenheiro ali Como é que eu volto lá pra cima Se eu quiser voltar? Não dá Droga Ah, tem um negócio aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo voltar daqui Se aquele engenheiro não Atirar em mim Ok Tá, isso aqui não vai afundar, né? Eu só quero subir Sobe aí, por favor Olha só Vou pegar, tá? Vou Não deveria pegar Mas vou pegar Peguei um gnome dourado Eu tinha que subir mais Eu achei que era ali, ó Agora sim É lá Tem um vão aqui, ó Eu tenho que ter cuidado Senão eu vou cair Ui, consegui Então você já sabe Que quando eu pegar O mapa dos gnomos Já vai ter um gnomo a menos Porque eu peguei agora Porque senão Os caras vão dizer Tinha um gnomo ali Não pegou Eu vou pegar esses aqui, ó Eu acho que Se a gente fizer a volta Por aqui Eu não sei nada Desse lugar aqui Por isso que a chance De dar ruim aqui É grande Tem probleminha Não tem probleminha O meu tiro segue Tem outro ali Tá Eu tenho que Ah, não A estrela caiu no queijo A insígnia, né Deixa eu ver se eu consigo Pegar essas aqui Olha que essa Essa aqui veio pra mim Ok Tá, pra onde que é? É ali? Como é que eu vou ali, cara? Não dá Não dá Não dá Eu acho que tem uma outra passagem Por ali, ó Por aqui, talvez Será? Deixa eu ver Tem Tem ali, ó Tem? Tem nada Tem um outro baú ali Que, por acaso Eu enxerguei Mas aquela outra passagem lá Tem que ser com um cara Que pule mais alto Senão não dá Ai, meu Deus Tá aí esse túnel aqui Não dá pra entrar nisso aqui Parece que dá pra entrar Mas não dá Tá Tem um negócio ali em cima Mas não tem como eu subir ali, ó Tá vendo? Tem um buraco ali, parece Talvez desse acesso lá Mas não tem como eu ir lá, cara Pois é O negócio ali Pra pegar aquele Aquele baú É por ali por cima Onde tá girando esse negócio aí Só que com a rosa não dá, cara Tem que ser com um personagem que pule Tipo a ervilha Ou Ou Até mesmo o bolota Assim eu não vou conseguir, ó Como é que eu vou chegar lá? Aqui, ó Não tem como pular daqui até lá com a rosa Eu vou cair no queijo lá embaixo Certeza Então Enquanto a gente roda aqui Tá, eu acho que Não temos mais nada aqui pra pegar Que seja perto Então eu vou encerrar aqui Que senão vai ficar muito longo o vídeo Mas começamos a pegar Os baús aqui Das minas cremosas Certo, galera? Então se gostaram do vídeo Já sabem Não esqueçam de dar o like No próximo episódio A gente faz O terceiro desafio Do Da Operação Cemitério Lá No centro da cidade Com o herói dos anos 80 Muito obrigado por terem assistido o vídeo, galera Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Utilizada Tchau 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 Tchau